Olá pessoal, Rodrigo novamente com mais um vídeo pra vocês, agora com a configuração da Betaflight e o rádio e o Tiro 129! Ok pessoal, então no vídeo de hoje, neste capítulo, eu vou mostrar pra vocês como configurar o rádio e também a Betaflight com o seu Tiro 129. Começando pelo rádio, eu vou mostrar pra vocês aqui as configurações básicas, isso vai de rádio pra rádio. Então eu vou estar entrando aqui na parte de Input Map, no meu rádio Horus, aonde eu vou usar os canais auxiliares. Então eu estou setando aqui as chaves pra cada auxiliar, que eu vou estar ligando esses auxiliares pra cada canal. Então aqui eu estou ligando no auxiliar 1, o meu switch F, é um switch de duas posições no meu Horus. Pra quê? Pra que eu vou usar pra armar o drone. Aí eu tenho o auxiliar 2, que é um switch de três posições, aonde eu vou estar usando os meus modos de voo. Então eu vou usar o angle, o horizon e o acro, né? Então vai ser no auxiliar 2. No auxiliar 3, eu estou usando o beeper, tá? Ideal também que seja uma chave de duas posições pra você ativar o beeper. Lembrando que pra ativar o beeper do Tiro 129 é pelo motor, então se perder energia, você não vai ter muita utilidade com ele, ok? No auxiliar 4, eu vou estar usando também o failsafe. Então eu posso ativar o failsafe no auxiliar 4, tá? Eu sugiro que o auxiliar 4 seja uma chave de duas posições, mas infelizmente eu não tenho no Horus, eu só tenho disponível uma chave de duas posições. Então eu vou ter que usar numa de três mesmo pra ativar o meu failsafe, ok? Então, agora eu vou colocar aqui pra vocês aonde eu liguei cada auxiliar com cada canal, tá? Então, vamos lá. Vou dar o return ao output map, é onde eu ligo os auxiliares a cada canal correspondente, tá? Bem, antes de falar dos auxiliares, eu liguei aqui, ó. Você pode ter algumas dificuldades na sua betaflight, no seu drone. Em relação ao canal 1, você vai usar o trodol, que é a aceleração, né? Você vai usar o canal 2, o aleron, o canal 3, o elevator e o canal 4, o rud. Então você tem que seguir nessa sequência pra que faça corretamente com a betaflight. Bem, no auxiliar 1, que eu comentei que é pra armar o drone, vai estar no canal 5. O auxiliar 2 vai estar no 6, que são os modos de voo. O canal 7, eu coloquei pra ativar o beeper, né? E o auxiliar 4, que é o failsafe, no canal 8, tá? No canal 12, eu coloquei o RSSI, mas vocês vão ver isso certinho no bind, tá? Eu vou colocar ele no canal 12, já é automático, pro meu receptor XM Plus já atualizado, tá bom? Então, agora eu vou voltar aqui com as configurações, né? Entrando novamente aqui, eu tenho a parte de reverse, tá? Eu preferi ligar o reverse no canal 6, nos meus modos de voo, tá? Porque eu começo primeiro no modo angle, no meio horizon e pra baixo o acro. Eu prefiro assim, então eu reverti somente o canal 6, tá bom? Então, basicamente, é o que eu fiz nas configurações pra funcionar com o meu tiro 129, tá? Então, a gente vai fazer o bind agora, eu vou mostrar pra vocês no FR Sky, fazendo esse bind com o XM Plus, tá? Pra funcionar a telemetria externa, tá? Essa telemetria externa, ou seja, vai ser por sinal do rádio pra enviar pra mim, pro drone, ok? Então, vamos aí fazer o nosso bind, vamos lá. Ok, pessoal. Então, agora vamos fazer o bind do FR Sky, Horus, com o tiro 129, com o receptor XM Plus, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui na opção de RFC, sendo o rádio Horus. E aqui eu tenho a parte de State, então eu vou mudar o State pra Bind, então tá aqui em Normal, Bind, pronto. Agora ele vai me perguntar aqui qual é o tipo de telemetria que eu vou estar utilizando, eu vou usar uma telemetria externa, Então, eu vou colocar aqui, Witch Out, telemetria de 9 a 16 canais, selecionar, ele já pegou, e agora ele tá pronto pra blindar. Ele tá vibrando aqui, falando sobre o bind. Bem, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho esse botão aqui, essa parte dourada, e eu vou pressionar o botão e ligar a bateria do drone pra fazer o bind. Olha lá, tá piscando o ledzinho verde, com o vermelho. Agora eu solto, tá? E vou tirar aqui a opção de Bind pra Normal no rádio. Então, Normal, pronto. Já tá conectado. Agora eu vou desligar de novo aqui o drone. E vou ligar de novo pra ver se tem sinal. Vou dar um Return. Pronto, retornei. Vamos ligar o drone novamente. Pronto. Tá blindado aí, ó. O ledzinho piscando em vermelho. Verde, perdão. O led piscando em verde, já blindado com o Horus X10. Beleza? Então, pro próximo passo, agora vamos lá. Ok, pessoal. No passo anterior a gente viu a configuração do rádio e o bind. Então, tá tudo certo agora pra configurar a Betaflight. Então, eu vou conectar aqui com o cabo USB, o drone Racer, com o computador. E ele já identificou a porta com o 7. Conectando, vocês vão fazer a primeira coisa, é calibrar o acelerômetro, tá? Vocês podem observar que o meu drone não está calibrado. A imagem tá se movendo sozinha com o meu drone parado. Por que que eu não vou calibrar agora? Porque eu não estou alinhado numa superfície plana neste momento pra fazer isso. Mas vocês vão ter que fazer essa calibração. Eu só quero mostrar as próximas configurações, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a parte de portas, tá? Na parte de portas, ele já vem padrão, você não vai mexer, tá? Que ele vem já com o ART1 pra o GPS, tá? No 57600. Já vem com o USB, né? Você não pode mexer também. E a ART2, né? Que é a configuração pra funcionar lá o VTX, tá bom? Com o ASD. Então, não pode mexer nesses padrões que já vem configurado, estabelecido pela própria Yashin, tá? O que que a gente vai mudar na parte aqui de configuração? Então, ele já mostra pra gente a configuração de um quadro em X, nas mesmas posições que estão configuradas que eu mostrei pra vocês na parte do ESC, nos capítulos anteriores, tá? Aqui vocês vão deixar padrão a parte de motor, tá? Não rodar os motores quando estiver armado, né? Ou seja, você não ative essa opção, pode deixar dessa forma, tá? Aqui, pessoal, vocês podem utilizar o seguinte, ó. Eu não uso essa opção porque nós não temos esse sensor no drone, tá? O único sensor que não vai estar mostrando pra vocês agora é o GPS. Ele não tá ativo porque tem que estar com a bateria. Não há necessidade de eu ligar a bateria. Então, nós não temos o magnetômetro, então eu vou desligá-lo aqui, ó. Então, já desativei aqui pra vocês, tá bom? Bem, aqui o ajuste pra uma 180, tudo certinho, o ângulo tá tudo certo. Aqui você vai colocar a personalização, o nome do seu drone. Você pode alterar aqui e colocar o nome dele, ok? Bem, agora, o que acontece? Nós temos aqui a parte de receptor, né? Eu já usei ali a parte de S-Bus pra funcionar com o nosso drone. E também conforme nós colocamos a soldagem na placa que eu mostrei pra vocês, tá bom? Bem, então aqui vai ficar ativo a parte do GPS. Vocês vão deixar nessa configuração, tá? Aqui vocês podem definir o número de acordo com a sua região, tá? Então, eu não coloquei ainda essa configuração, tá? Mas você pode fazer de acordo com a sua região, a configuração do magnetômetro, tá bom? Bem, aqui já veio o padrão da própria E-Shine. O que a gente vai estar usando, né? Ativar portas cereais basadas em CPU, telemetria, né? Já estava usando aqui o Air Mode. Bem, pra quem gosta de voar em Air Mode, deixa ativado. Tem um vídeo no canal falando sobre a diferença de Air Mode e Acro, tá? Mas eu vou voar em Air Mode, tá? Vou usar o Antigrass pra dar uma sensação melhor no voo, né? Pra deixar mais firme o drone nas filmagens, tá? Vou deixar tudo básico aqui como está sendo o padrão da própria E-Shine, tá bom? Bem, aqui são as opções que vem com ele, Rx Lost, Rx Set. Vocês vão deixar tudo dessa forma aqui. Aqui são as opções que o drone pode fazer com cada reação, tá? Tudo aqui pra mim, eu deixei ativado o padrão da E-Shine, tá bom? Isso não vai interferir na nossa configuração do drone, tá? Agora, energia e bateria, vocês podem utilizar padrão nessa forma que está na E-Shine Que vai funcionar com vocês a questão de energia. Então, você pode deixar dessa forma padrão também que veio da própria E-Shine, tá? Bem, o que eu tive que modificar, tá? A parte de Fail Safe. O Fail Safe, ele vem utilizando... Ele vem por padrão do cair, ou seja, perdeu o sinal, o drone cai. Ele corta e cai. Como nós temos o recurso do GPS no Tiro 129, eu habilitei aqui a opção resgate com GPS. Um alerta, tá pessoal? Pra vocês terem essa opção do resgate com GPS, você tem que estar com a sua Betaflight atualizada na versão 10.6.0. Eu estou deixando aí no link na descrição, pra você fazer o download dessa versão, pra você ter a opção aqui de resgate com GPS. Você pode colocar aqui, de acordo com a sua necessidade, a distância, né? Lembrando como se fosse da NASA, qual é a altura que o drone vai ficar quando der o Fail Safe. Se ele estiver abaixo de 30 metros, ele vai subir. Se ele estiver acima, ele mantém a altura e volta pra casa, tá? E aí, depois ele começa a descer. Beleza? Então, tá tudo aqui certinho. Agora, já pra essa configuração do Fail Safe, tá? Bem, aí depois você vai vir aqui em receptor, tá? Então, mostrando aí pra vocês como é que está configurado. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui o meu acelerador, né? O Proton, né? Tá aqui, né? Eu tenho o IAM, que está dessa forma. Então, você tem que ver se o IAM está exatamente como eu estou colocando aqui, né? Nós temos o Pitch, né? Então, descendo o Pitch e colocando pra frente e para baixo. E eu tenho o Roll, né? Aqui tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Bem, se eu armar o drone, né? Lembro do Auxiliar 1. Cliquei aqui no Auxiliar 1, ó. Auxiliar 1 se mexendo, Auxiliar 1. Você não precisa vincular a canal. O próprio, a placa já identifica quem é o Auxiliar 1. Então, aqui é que eu armo o meu drone. O Auxiliar 2 são os meus modos de voo. Então, aqui, ó. Como eu mexo aqui os meus modos de voo. Eu tenho aqui a parte do Failsafe, né? Ou, perdão, o Failsafe é aqui. Ó. Ativei o Failsafe. Desligo o Failsafe. Tá bom? E eu tenho aqui a parte pra fazer o Bip. Ó. Quando eu clico aqui, ele faz o Bip. Se vocês observarem aqui no canal 12, é o sinal do meu RSSI. Quando eu coloquei aquele Widowout na configuração do Bind, né? Ele já pegou aqui o Auxiliar 12. Por padrão, ele é o Auxiliar 12. E aí, eu já mapeei aqui o canal do RSSI Auxiliar 12. Isso só é pras configurações do FR Sky. Ok? Beleza. Então, eu vou mostrar pra vocês agora os modos de voo, tá? Então, quais são os modos como aqui eu tô utilizando. Então, vamos lá. Se eu bater aqui na chave, ó. Então, se eu bater na chave e armar. Tá vendo a parte aqui em amarelo? Quando a chave vir pro amarelo, ele arma. Então, eu bato na chave, ele fica lá. Ele tá ali em vermelho porque eu estou conectado na Betaflight e ele não vai armar o drone. Mesmo se eu tivesse com a bateria. Então, a setinha amarela veio aqui, passou um pouquinho do 2000, ativou. Se eu bater a chave, o amarelo vem pra parte preta, desativando e é a parte de armar o drone. Ok? Beleza. Bem, a primeira chave que eu tenho, eu já tô em modo Angle. Então, eu já começo em Angle. Se eu colocar no meio, eu ativo aqui embaixo o Horizon, tá? Então, ele ativa aqui o Horizon. E essa parte aqui, no auxiliar, se os dois estiverem desligados, ele vai me ativar o modo Acro. Então, ativei aqui o modo Acro. Como eu deixei na configuração anterior a opção de Air Mode, o Air Mode já vai estar ativo junto com o Acro. Tá bom? Beleza. O Fail Safe. Então, aqui, se eu bater no Fail Safe, ele vai ativar no meio. Se eu colocar pra baixo aqui, ele desativa o Fail Safe. É uma chave de três posições. Então, infelizmente, eu não tenho uma chave de duas posições disponível pra eu utilizar o Fail Safe. Então, quando eu precisar de usar o Fail Safe, eu vou bater aqui. E o Bip, né? É uma chave mola que eu tenho aqui, né? Quando eu tiver perdido o drone assim, se eu perder o drone numa queda, eu ativo o Bip. Tá bom? Eu uso dessa forma aqui. Tá bom? Então, eu tenho aqui a parte dos PIDs, né? A parte de ajustes. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Bem, nessa versão 10.6, mudou um pouquinho, tá? Bem, na parte aqui de infinição de perfil do PID, eu não alterei, tá? Tô utilizando toda a configuração padrão da Yeshine, tá? Só na definição de perfil que eu alterei aqui um pouquinho as taxas, tá? Aqui no IANA, a taxa da RC, eu coloquei 1,20, tá? A taxa Super, aqui tava tudo em 70, as três opções. Eu coloquei 80, 80 e 81, tá? Por que que eu fiz isso? Eu aumentei a taxa. Porque eu vou estar utilizando essa bateria aqui, ó. A R-Line, né? Uma tattoo de 1800 mAh, tá? Eu ainda não vou ir com o drone. Vou fazer o teste. Vamos ver se vai estar tudo bacana esses PIDs ainda, tá? Então, mais ou menos, eu alterei com um pouco de conhecimento que eu já tenho, tá? Bem, então, basicamente, você vai usar essas configurações, tá? E eu vou estar recomendando, em breve, no canal aí, o unboxing dessa bateria aí pra vocês. Eu nem vou mostrar elas, porque elas estão lacradas ainda, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então. Então, feito aqui os ajustes dos PIDs, tudo bonitinho, você já tem tudo configurado. A parte de GPS, eu não vou mostrar pra vocês, porque o drone tem que estar ligado, eu teria que estar lá fora. Pra ele mostrar aqui a localização, quantos satélites estão pegando, aqui não vai dar. Então, eu recomendo você estar com o notebook, na rua, na sua casa, pra ver funcionando com a bateria ligada no drone. Bem, motores. Motores, eu não vou precisar mostrar pra vocês, eu mostrei no vídeo anterior, no capítulo 3, mostrando aí pra vocês como a função dos motores, tudo bonitinho, a calibração do ESC. Nós fizemos no capítulo 3. Agora, o que interessa é a parte aqui, né, do OSD, que vai estar sendo exibido. Aqui, pessoal, o OSD é muito particular, tá? Eu coloquei aqui a altura do drone, quantos metros de distância, né, a setinha pra me informar ali a localização de return to home. Colocou pra mim a distância de que eu tô de casa, o meu número de satélites, qual o modo de voo eu tô usando, né, então eu tenho aqui, é tudo bonitinho, ó. Modo de voo, quando vai informar a bateria que tá acabando. Aqui, me mostrando a voltagem corrente da bateria. E aqui, mostrando a, o quilômetros por hora. O legal de você ter GPS é isso, é que o drone pode te informar quantos quilômetros por hora você tá indo. Essa é a vantagem do GPS, né? Então, eu vou colocar aqui também o sinal do RSSI. Eu não coloquei ainda, tá? Pra mim, colocar aqui, deixa eu ver se eu já localizo aqui pra vocês a parte do RSSI. Aqui nas posições. Então, você pode colocar aqui o valor, né, RSSI, tá? Então, ele vai me mostrar aqui o sinal. Vou colocar aqui nesse cantinho, é só você arrastar, que ele coloca aqui pra você. Vou por aqui, ó, junto com o número de satélites. Tá bom? Pronto, já tá configurado aqui pra mim. Ele vai me mostrar o RSSI, conforme eu mostrei pra vocês lá no auxiliar 12, que é aquele gráfico que ele ficava me informando como é que tá o nível do meu sinal. Beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso que eu tenho que mostrar pra vocês, como é a configuração do tiro na Betaflight. Um alerta que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Vou voltar novamente aqui na parte de opções, tá? Aqui tá me informando que eu não posso armar o drone, porque eu não estou com o GPS ligado, tá, pessoal? Então, se eu tentar ativar o drone com essas configurações e o GPS não estiver ligado, ele não arma, tá bom? Então, é só um alerta aí pra vocês, basicamente, resumindo, tá bom? Bem, pessoal, o próximo vídeo, com certeza, eu vou trazer pra vocês, é o Voando com Drone, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um forte abraço e até mais, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho